Música Bem-vindo às Ilhas Caimã, uma colônia britânica que acabou de conquistar o título de o melhor destino no Caribe pelos leitores do TripAdvisor. Este pequeno arquipélago de três ilhas reúne praias e sol o ano inteiro. Um mar absolutamente maravilhoso na melhor infraestrutura e qualidade de vida de todo o Caribe. É a união perfeita entre a natureza e lifestyle cosmopolita. E tudo isso a apenas uma hora de Miami com muita segurança. Para saber um pouco mais sobre as Ilhas Caimã, hoje vamos falar sobre a Turtle Farm, a fazenda das tartarugas. Quem vai ser a minha guia é a Carol. Ela é brasileira. Tudo bem, Carol? Tudo joia. Já mora aqui há nove anos, trabalha num banco de investimentos, é casada com o Caimã Nês, tem filhas lindas de cinco anos. E é legal mesmo essa fazenda de tartarugas? É maravilhosa. As crianças adoram. São mais de oito mil tartarugas e hoje é o dia que a gente pode entrar e segurar, pegar e curtir bastante. Então vamos lá. Todo mundo quer pegar as tartarugas, olha só. Vamos pegar uma? Olha aqui que fofo. É do Nemo. Essas tartarugas, elas têm apenas 14 meses. Quando elas ficam muito agitadas, é que elas ficam estressadas. Daí a gente tem que colocá-las de novo na água. A maior tartaruga daqui chama-se Sparky. Ela pode colocar, né, 20 mil ovos e ela pesa 250 quilos. Como você é? 20 mil. Duas vezes esse cara aqui, ó, que é pesado. E o que vocês gostaram mais? Eu amo tartarugas. Agora, uma dica de hospedagem é o Caribbean Club, que fica em Seven Mile Beach, a praia mais famosa de Caimã. Se você quer se sentir em casa, ter exclusividade, privacidade, fugir dos hotéis, pode alugar um apartamento num condomínio como este aqui, que se chama Caribbean Club. É perfeito para uma família. O que tem de legal aqui de serviço é que você pode mandar um e-mail ou ligar antes de chegar e eles fazem as compras pra você. E se você não quiser cozinhar, você pode chamar um chefe, contratá-lo. Por 100 dólares a hora, cerca de 200 reais, ele vem aqui e cozinha pra você. Uma referência de comida boa e barata na ilha é o restaurante da Miss Vivine, que fica em sua própria casa. Os pratos são feitos na cozinha dela. Os pratos são feitos na cozinha da Miss Vivine, que fica em sua própria casa.